E para evitar uma possível escalada no preço do arroz, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, vai comprar o arroz já industrializado e empacotado no mercado internacional. A informação foi divulgada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Trata-se de um dos efeitos das enchentes no Rio Grande do Sul, estado que é responsável por 70% da produção nacional de arroz. O Rio Grande do Sul detém 70% da produção de arroz do Brasil. Uma safra boa, mais de 70% colhido. O problema é que teremos perdas, ainda o que está na roça, ainda está na lavoura, e alguma coisa que já estão nos armazéns, nos cilos que estão alagados. Além disso, a grande dificuldade é infraestrutura logística. É tirar do Rio Grande do Sul neste momento e levar para os centros consumidores. Então, uma das medidas é, já está sendo preparada uma medida provisória, autorizando a Conab a fazer compra na ordem de 1 milhão de toneladas. Mas dizer, deixei isso muito claro com os produtores hoje, com os sindicatos, com a Federação da Agricultura. Não é concorrer. A Conab não vai importar arroz e vender para os atacadistas, que são compradores dos produtos do agricultor. Então, o primeiro momento é evitar desabastecimento, evitar especulação. Por falta de infraestrutura logística ou atacadista, vocês viram alguns casos. Gente vendendo água potável lá, 30 reais um galão. Me desculpe aqui, eu vou usar um palavreado, que é terrível. Mas o inferno está ficando pequeno. O inferno está ficando pequeno. Porque a gente fazer fake news no momento desse, a gente fazer especulação financeira no momento desse, Deus tem que dar o tratamento.